Ele me chamou, que vai querer passar comigo, o Réveillon, Lagoa da Pampulha, amigo. Boa tarde a todos vocês, meu nome é irmã Tara. Tara para os mais íntimos. Hoje vamos falar do Réveillon de você, pobrezinho, que ficou em Belo Horizonte e não teve condições para viajar. A sua nora foi com seu filho para as praias do Nordeste e a senhora ficou em casa. É sempre assim, os filhos crescem e dão os valores às noras. Então foram todos para a praia, para você, meu amigo, que gastou dinheiro batendo a laje esse ano, né? Acha bonito? Eu conheço gente que bate laje, viaja à praia, faz tudo e você só teve condição de bater a laje, né? Mas pobres e pobres que estão me assistindo nesse momento, eu, irmã Tara, vim falar para vocês do Réveillon. Não tem boas notícias. Eu consitei o momento astral, o momento astrológico e você... Vai chover demais, menino, você tá fudido. Vamos bater as pedras aqui porque a gente vai ver. É imantada, trouxe alguns acessórios. Vamos ver aqui dentro da minha... Do meu cadongo aqui. Só um momento. Meus queridos, meus queridos, eu vejo problema no seu Réveillon. Eu vejo granito, isso é sinal que haverá chuva de granito. Então, irmãos, você que tem seu Opala 87, aquele chevette, não vá com ele. Porque vai chover granito, tá? Também eu posso ver nas minhas pedras que elas estão sujas. Prodição, pô, trouxe pedra suja, cara. Porra. Caralho, cara. Então, meus amigos, pra você que vai passar o Réveillon, tá pensando em ir de carro, não é certo. Você não deve pegar seu Opala, seu chevette, pra ir de carro, vá de ônibus. Isso mesmo, mas prepare. Se você tá com R$2,65 na mão, meu amigo, peça emprestado. Porque a passagem aumentou pra R$2,80, tá? Aumentou tudo, como for do ônibus, a capurra aí de sempre. É motorista mal criado, mal aguentado. É trocador fudido, doidinho pra ir embora. E você passa o que é sufoco. Vai, irmão, cara. Outra coisa muito importante que a gente tem que fazer. Uma vez eu fui passar o Réveillon lá nas praias de Itaoca. E lá eles juntaram o negócio da simpatia que até a irmã, irmã Matilde, amiga minha, fazia. Você pula sete ondas. Isso mesmo. Você pula sete ondas na beira do mar. E aí, daquele ano que vem maravilhoso, com muita paz, muita saúde. Eu vou te dar uma dica amigo pobre, amiga pobre que tá ficando na Lagoa da Pampulha. Vamos lá. A dica é você pular sete garrafas descartáveis na beira da lagoa. Ou sete havaianas. Sete lixos, enfim. Aí caso você não encontre assim, você não queira. Muita gente tá pulando os lixos. Você também pode jogar aquela amiga gorda sua. É, todo mundo tá uma amiga gordinha, né? Gordou no Natal, comeu muito. Você joga amiga gorda e pula sete ondas na lagoa de Pampulha. Pode ser que dá certo, né? Eu queria também deixar meu contato pra você que quer fazer suas previsões. Quer trazer o amor em poucos dias. Que eu também tenho uma empresa de logística, de carreto e de transporte. Meu contato... Pra você que quer fazer qualquer trabalho no ano que vem. E eu tô tendo uma previsão aqui. Eu e a irmã Tara, tô tendo a previsão. Eu posso ver você na beira da lagoa da Pampulha. Isso mesmo, estourando aqui a champanhe, a cacida, a cerezé. Enquanto eu e a irmã Tara, tô castando fora. Tô indo pra beira da praia de Porto Segura. E você tá ficando aqui. Um abraço a todos, feliz 2003, só pra o braiado danado. Até mais! Online Minas. A melhor TV online de Minas Gerais.